O Calvói do Cabaré chegou, chegou o Roberto Rocha, o Calvói do Cabaré, a sofrência da Bahia. Era bom se eu pudesse um dia te encontrar, amor. Era bom se Deus fizesse, ela volta. Foi ela que me fez de corno e não quer mais voltar. A minha casa está fechada, eu vivo a te esperar. Volta, volta para os braços, meu irmão, até os tempos, meu irmão. Volta, Sara, volta, que o porno é ele. Volta, volta para os braços meus. Volta, Sara, volta, que o porno é ele. Viver assim tão triste não é perder você. Se ela não volta logo, vou morrer de paixão. A dor dói no meu peito, não tem jeito não. Se ela não volta logo, vou morrer de paixão. O Calvói do Cabaré chegou, chegou o Roberto Rocha. O Calvói do Cabaré, a sofrência da Bahia. O Calvói do Cabaré, a sofrência da Bahia. Era bom se eu pudesse um dia te encontrar, amor. Era bom se Deus fizesse, ela volta. Foi ela que me fez de corno e não quero mais voltar A minha casa está fechada, eu vim mais esperar Volta, volta pra os braços ver Volta, Sara, volta Que o corno é ele Que o corno é ele O corno é ele Eu sou o corno é ele O corno é ele Que o corno é ele Sou eu, sou o corno é ele Obrigado.